Fala pessoal, voltamos para a geração de Star Ocean, da Divine Force, nós paramos aqui no último vídeo, vamos continuar. Deve haver alguma conexão entre o Scorpion e os superiores da federação, sede da frota especificamente. Sua posição está correta, um aumento significativo de oficiais, que rompeu com a cadeia de comando. A SEGA decidiu lançar um esforço de resgate, no entanto não está claro que é amigo ou inimigo, não sei. E mesmo que seja o caso, você não está simplesmente abandonando eles. Capitão Corsualdus possui dados de Scorpion compilados por um soldado que escapou de V. Atualmente estamos perseguindo a nave Scorpion, que veio para a Oster 4. Gostaria que você analisasse esses dados. Isso é uma indústria indústria. Estamos em sua conta. Sim, sem preocupação. Reimbursar-me por uma vez que isso está terminando e... Vamos ver o que eu posso fazer. Obrigado pelo seu tempo. Eu vou voltar em contato, assim que identificamos a nave. Nós estamos exigindo a Warp. Começando a transferência. Por favor, se preocupe. Você estava pronto. Conectando os dados. Muito bem. O Vela Golf tem nos enviado a localização. Eta para o sistema menor que de vinte e cinco horas, exatamente seis horas atrás. Não se preocupe com o que ele disse. Quanto maior a distância, eu não lembro. Capitão, por favor, não faça pouco caso disso. Mesmo uma nave... De cadeia de comando, deve ter um alarme. Se todas as naves estiverem sob influência do Scorpion, então o risco para a galáxia é grande. O que você quer dizer? A reação da Duma. Eu também senti com o Capitão Curtis que não disse se alinhava corretamente ao que ouvimos de Lula. Ele afirmou que o Scorpion que invadiu a casa estava agindo de tal forma para evitar detecção. Eu não tive a impressão de... Não deu o que para ler. Acho que o Capitão de Lula pode estar certo sobre o Scorpion infiltrado na Federação sem ser detectado. Mas a Duma também pode fazer parte do Scorpion. Deve estar escondendo alguma coisa. Pequeno Duma sempre permanece em silêncio quando desejam ser enganadores. Quando falam, geralmente é isento de falsidade. Isso é a afirmação que o Scorpion não invade deve ser verdadeira. Certo, Ruma. Correto. Duma é o único link que temos para entender o Scorpion. Mas ainda não temos ideia de quem é o que são o Scorpion. Não acenderemos muita coisa até nós mesmos enfrentarmos... Como eu discutei com o Capitão Curtis... É mais provavelmente que o Scorpion atacando o Manuk estão em cahoots com o navio do Doors. E eu estou conduindo o navio do Vela Gentilmente com o Podor e nos ajudar a localizá-lo. Detentei umas naves identificadas também se aproximam do sistema Manuk e entram para onde foi encoraçado do Scorpion. O apoio da Federação está longe. O que você está ensinando é que será uma batalha difícil? Sim, correto. O que você está... O que você está... Ah, não entendi. Não posso dizer que devemos estar prontos para tudo. Parece que é uma guerra praticamente a mesma nas estrelas e no nosso mundo. Sim, você acertou. Eu quero que vocês todos se descansem antes de chegar à zona de combate. Eu acho que vocês todos descansam até chegar à zona de combate. Eu preciso descansar também. Vamos lá agora. Deixa eu ver... É... Era aqui? Não... Acho que ele falou que ia descansar, né? Deve ser aqui então. Descansar antes da batalha. Hum... Ah, vamos aumentar isso aqui. Ah, não. Ah, não. Isso é muito bom. A Vela Golf já chegou ao sistema Manuk. Eles se encontram com o que parece ser dois escorpionistas. Eles estão envolvendo a batalha. Todas as mãos disponíveis para a ponta. A batalha já está no caminho. Estatismo. A frota menor que já sofreu graves danos. E eles têm apenas três naves implantadas atualmente. Como você pode me dizer que é essa frota menor que... Outra nave de guerra Scorpion está se aproximando do sistema MENARC em 2 horas e 11 minutos, no entanto podemos nos... tentar escapar algo assim. Tudo bem. Chega no sistema MENARC em 6 minutos, o Golfo Vela desativou a nave Scorpion. Muito bem Capitão Curtis, os navios de guerra... O Golfo está voltando a nos chamar, só nos restam 8 torpedos. Vamos nos conectar e impedi-los. Você pode nos cobrir? Você pode contar com isso, estaremos entrando no seu setor. Apreciso muito, o Vela Golfo desliga. Os navios engajados do Vela Golfo são agora designados para bater o Scorpion. Vai diretamente para o caminhão orbital entre o Vela Golfo e o Vela Bravo. Alerta vermelho. Levantar escudos, carregue todos os 6 lançadores de torpedos de Proton. Alerta vermelho. Escudos no máximo. Torpedos carregados. Atualmente mantém distância de 500 mil km com o Bravo, 760 mil km. Dispare 3 torpedos contra o Bravo e redirecione imediatamente para o curso 60. Torpedos de Proton se afastam, impacta em 11 minutos. O Golfo Vela também lançou um torpedo em Bravo. Atualmente para o Mark 0. Atualmente para o Mark 0, 60. O Charlie acaba de disparar 4 torpedos contra nós. Ativando a auto-evasão. 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 Três torpedos vão perder, mas um não pode ser evitado. Ativando a auto-evasão. Preparando para o impacto. Ativando a auto-evasão. Fomos atingidos em escuros 76% restaurando agora. O Estrônio é como um terremoto Todos os torpedos não entendi Droga, abre a chamada com vela Capitão, nos siga Pessoal, vamos lá Defina a carreira de fase para disparar simultaneamente em Bravo e Charlie Entendido Diverta para o curso 270, marca 180 Conte os movimentos da vela gulf Roger, Capitão, vou fazer o meu melhor Distância de 100 mil quilômetros, ambas as naves já estão em ação Em ação invasiva Agora Dois torpedos, enfrentaram Bravo Bravo e Charlie estão em rota de colisão Scorpion, navio de Scorpion, Bravo e Charlie colidiram Agora os dois estão mobilizados É, vencemos? Por hora Eu não sei o que está ainda lá Capitão, a vela gulf está por vir Excelente trabalho, Capitão Raymond Excelente trabalho, Capitão Raymond Obrigado, mas... Foi a vela gulf que fez todo o trabalho pesado Nós só entramos para roubar o show Nós só entramos para roubar o show Não me diga que foi o navio que afundou antes mesmo de chegarmos aqui É uma sorte termos dados de Lola, Bravo é quem procuramos Então vamos embarcar o navio de guerra Scorpion Transferindo membros Oh, eu simplesmente queria tentar dizer isso Eu fiz isso corretamente? E esses? Porta de ópticos Você pode usá-los para proteger o levamento óptico portático equivalente a uma arma de fase da federação Não entendo Espera, o que isso tudo significa? Exatamente Significa que mesmo se for atingido por uma arma Você não morre Mas não é uma garantia completa, então não fique muito convencido Observe que também oferece defesa contra ataques físicos Por favor, atingir essas algemas magnéticas à sua ferramenta Você pode mudá-las de frente e de frente Por atingir suas aulas Na verdade, estar livre das algemas da gravidade deveria ser divertido Nem pense em se afastar O que é isso? O que é isso? Eu te amo Por que sou eu de baixo? Todos, por favor, permane calmo Colabora seus pés para aquela cintura aí e tocou as sixas Ok, por assim? Ele não sabe o que é gravidade, então é tudo doido Este é o interior de uma nave Scorpion O que significa que estamos na barriga de uma criatura vivante Certamente tem essa aparência Onde poderia Bordor estar em uma nave como esta? Onde poderia Bordor estar em uma nave como esta? Todos estes, eles estavam nesta nave Vamos apressar antes que o Scorpion se afaste lá Ray, estou pegando múltiplos signos de vida em frente Muitos de Scorpion não possuem signos de vida detetíveis Então, a gente agora está dentro do Scorpion Vamos procurar pelo Bordor lá Calma aí, o que será que tem aqui? Tem um baú aqui 6.000 XP, inimigo fraco, não vi nem morrer Tem um baú aqui O que é isso? Você pode se preocupar com isso depois O que é isso? Um oficina militar da Terra Isso provoca que as coisas não olham bem para a federação Isso gera a probabilidade de que o Scorpion central tenha influência direto na federação Pode começar, eu quero ver o que tem aqui Taca nada Ali para cima O que será que tem aqui? O que será isso? Use detritos grandes de outro local com plataforma para ir e voltar de outro caminho Encontre detritos e empurros na direção certa Interessante Agora como que a gente faz isso? Eu já imaginava que isso fosse acontecer Negócio chato Bom Aqui tem alguma coisa Um lado do outro lado Cara, eu vou... Eu vou assim mesmo Vai que dá certo, eu acho que não É muito longe É muito longe, não vai Ah, eu poderia ter vindo para cá Ah, eu poderia ter vindo para cá Nossa, isso aqui vai ser bem complicado Ué, ele não sobe? Calma ai, vamos voltar então Algo de errado não está certo Algo de errado não está certo Vamos para cá primeiro Aqui vai estar esquisito Tentando Vamos ver se dá pra ir por aqui, acho que dá Vamos ver Pô, esse inimigo aqui dá uma XPzinha boa, facinho de matar Vamos ver se dá pra ir por aqui Vou jogar na direção certa É isso aqui que tá meio complicado Bom, caminha pra lá, pra cá tem um Q Empurrei sem querer, não sei se foi pro lugar certo Deixa eu ver, eu vim pra cá, tem que ir pra lá e depois pro outro Que viagem isso aqui Ah, eu já vim pra cá pro outro lado Não, então deu certo E olha, tem... deve ter tido algumas brigas internas Negar algo que ocorre diante de nós Eles são uniformes da federação Eles também tem uniformes oficiais da federação Então são aliados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você não é um escorpião Você não é um escorpião, você está nos perseguindo a federação pan-galáctica lutando nesse sistema? O que se nós somos? Nós não somos seus inimigos, nós também não queremos lutar, eu imploro a você Faça comigo o que quiser, mas... por favor Guarde o... guarde as armas... guarde o resto Ah, hum... por trás Letícia, pra trás Você está protegendo essas pessoas dos outros escorpios? Os centralistas não devem ser autorizados a tê-los, eles são refugiados de guerra que perderam as suas casas, por favor, você deve ajudá-los E por que deveríamos acreditar em você? E por que deveríamos acreditar em você? Você quer dizer que o escorpião centralista existe de fato? Ah, Duma, isso tornará as coisas mais fáceis É difícil de aceitar, mas parece que devemos reconhecer a existência da facção centralista Os escorpios se denominam centralistas e estão em rebelião contra a rede existente Eles estão atacando aqueles que a rede existente considera adequados a assimilar-los à força Essa nave estava indo para uma colônia de escorpião, carregando aquelas pessoas atrás de mim No entanto, aqueles que embarcamos no Aster 4, convocados centralistas e fomos arrastados para este conflito Você se refere ao Bodo e os outros? Esses dois vir eram centralistas? Esses dois vir eram centralistas? Esses dois vir eram centralistas? Embora centralistas eles ainda são escorpiões É apenas uma diferença de pensamento Inicialmente procuram resgar simplesmente porque não tem meio de chegar ao espaço E por causa disso, todas essas pessoas estão agora envolvidas em um espaço E por causa disso, todas essas pessoas estão agora envolvidas em um espaço Uma guerra é imperdoável Mas este aqui também é um escorpio E está assimilando um grande número de inocentes em seu coletivo O destino foi justo ao que parece Parece que você considerou a integração de escorpião algo malévolo Você está dizendo que não é? Pelo menos no meu caso, foi um meio de sobrevivência Tomei-me um escorpio por minha própria escolha e de mais ninguém Existem inúmeras outras pessoas além de mim, cujas vidas também foram salvas pela integração O que você quer fazer? O que você quer fazer? Vamos ajudar Conseguimos argumentar com ele Ele pode nos contar mais sobre escorpião Certo? Por favor Bem Você tem um nome amigo? Por favor, me chame JJ Me chame de JJ Certo JJ Certo JJ Nós vamos ajudá-lo Mas em troca eu quero que você me conte tudo sobre escorpião Obrigado Obrigado Uou, uou, uou O que está acontecendo exatamente aqui? O que está acontecendo exatamente aqui? Bom Aqui tem um baú onde? Aqui Aqui em cima? Ué, esquisito Ué, mas onde esse baú está? Bom Bom Não sei Vamos sair daqui antes de ficar preso E se a gente já não estiver preso né? Aqui também tem um baú, mas onde? Negócio esquisito Ah, aqui abriu Ah, então aqui deve ser Esse negócio aqui ou aqui Ah, aqui o baú O que será que tem nessa lojinha aqui? Não tem armadura Não tem armadura Tá, então beleza Aqui a gente viu tudo Deixa pra cá então We still got time before the ship goes down, yeah? We've got business to take care of a bit further in We've handled all the enemies in the area So they should be safe here for the moment Very well To the bridge That's where you'll find them Um itemzinho ali escondido Um itemzinho ali escondido Um itemzinho ali escondido And we're going to be able to What am I going to be able to Have for those who took over this ship Well, there's It appears they are up ahead We should have a good Before we make a move Target sighted Alguns itens, Minecraft Eu acho que estou voltando Não, pior que não Valangaston, bem bem princesa Leticia Eu não esperava que você conseguisse seguir até aqui O que você fez? Integração minha filha, meu poder agora excede tudo Não é de admirar que existem tantos escorpiões espalhados por todo o mundo, todo o universo Mas como eu estou certo que o homem não está integrado quando subiu a bordo Ainda falta algum tempo até que a nossa escolta chegue O Imperador foi muito impressionante, essa integração ocorreu perfeitamente Bordor, o que você espera realizar com esse poder? Como Imperador natural, desejar paz e prosperidade para o meu povo Dias tranquilos estão por vir para os súditos de veio e todo o Aster 4 por meio da integração do Scorpion Nosso planeta está conectado a uma rede e um coração quente, não sei E você chama isso ainda de pessoas? Sim No entanto, não posso permitir que o centralista do Scorpion faça tal coisa aconteça Bom, o Aster 4 não está pronto para isso Poder das Estrelas Vamos colocar um fim nessa sua ambição Bom, que legal Que legal Que legal Era um fim Que legal Boa A CIDADE NO BRASIL 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 CAPTAIN CURTIS CAPTAIN CURTIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apenas porque A sua própria nave agiu de uma forma que a rede Scorpio considerou hostil Vocês estavam se escondendo e esperando para que sua chance cido em causing a Red확il Foi um erro desse julgamento do Scorpion E você sabe os contornados do seu destino? Não me diga a que você está pensando em ir direto pela base deles e os outros Perdemos o bode aos outros, não sabemos que o Golfo Vela sobreviveu Se você me der passagem para a colônia, no Aldiscope podemos prometer receber o Aldous de braços abertos e com paz J.J. não está mentindo, recomendo cooperar com ele para nossa investigação deste centralista A sua colônia também é um escorpião É uma construção escorpião na forma de colônia, você o encontrará em 700 não sei o que, deve ser o lugar Podemos chegar rapidamente se passando pelo buraco de Mioca 6.2 anos-luz daqui Como pode inserir as coordenadas do buraco de Mioca? Sim, o buraco de Mioca existe neste ponto Sim, o buraco de Mioca existe neste ponto Se passarmos por ela, chegamos a usar a colônia em 24 horas Possuímos a chave do buraco de Mioca O Aldous está agora a caminho da colônia Scorpion e estamos trazendo os refugiados para casa Muito obrigado Não se preocupe, todo mundo vai ficar bem O que diabos são mesmo os escorpiões? Eu acho que poderia me perguntar É melhor ir para os quartos vivos Bem, parece que todos tinham a mesma ideia Bem, parece que todos estão aqui nessa área Sim, gostaria de aprender muito com o JJ como eu posso Mas não sei exatamente como perguntar Se houver algo que você precise, por favor, entre Capitão Raymond, obrigado mais uma vez por nos oferecer sua proteção Estou realmente grato Não se preocupe com isso Na verdade, vim esperando que você nos contasse mais sobre o Scorpion A Duma não te disse nada? Somente informações No entanto, nunca tivemos a oportunidade de falar com alguém que se tornou parte direta do Scorpion Você deseja saber se Scorpion é seu inimigo? Correto Vi muitos dos meus camaradas que haviam sido integrados do ponto de alienação Eles eram inquestionáveis hostis Eles eram inquestionáveis hostis Mas só comigo Mas também em relação a Remo e Letícia Mas depois encontramos a luta para proteger todos aqueles refugiados Isso não é normal? Normal? Eles tinham seus objetivos e atuavam para eliminar eventuais irregularidades no seu Preenchimento Que neste caso seriam todos vocês Eu também tinha meu próprio objetivo E procurei A ajuda para alcançá-lo Bem, sim Isso é tudo verdade, suponho Mas Scorpion Há um invasor monstroso que transforma as pessoas em algo que elas não são É assim que me parece A mesma crença equivocada prevaleceu também No meu planeta A crença que aqueles que se fundiam com o Scorpion Tornaram as criaturas tão totalmente estranhas Que eles eram incapazes de pensamento consciente Mas este não é o caso? Então você e Scorpion são basicamente apenas robôs androides e talvez ciborgues? Eu diria que nenhum desses temos de servir como precisão no estado atual A humanidade está integrada ao Scorpion A humanidade está integrada ao Scorpion O que você está falando? Duma disse isso também, mas a evolução torna seu corpo totalmente diferente A conversão do corpo orgânico ao processo, não o meio O propósito unificado trazido pela integração com o Scorpion É conectar o Scorpion com a rede que abrange um vasto local Então você se conecta humanos a esta rede A Duma que veio ao meu mundo também expressou muitas coisas de uma forma que provocou mal entendidos É um conceito facilmente aprendido após integração, mas dificilmente compreendido antes disso Acredito que a evolução que ganha através da integração com o Scorpion pode ser encontrada aqui e também aqui Muitas formas de vida orgânicas diferentes juntam-se ao Scorpion Mas pelo menos para nós humanóides a história provou que a evolução da mente e do coração é possível, não é? Eu sei que essas ideias não são fáceis de compreender Eu sozinho não sou capaz de transmitir adequadamente Também entendo os sentimentos que vocês acham difíceis de aceitar o Scorpion No entanto, eu não teria vivido uma vida plena se não tivesse ganhado este corpo Assim, não tenho nenhum pingo de arrependimento Tudo que peço é que você pelo menos entenda isso Muito bem Muito bem Não entendo, e aqueles oficiais da federação? Deve haver algo que estamos perdendo Nós realmente vamos ter que abrir nossas mentes se quisermos entender isso Você quer dizer que o que sabemos é limitado e que vimos e ainda não compreendemos toda a extensão do que aconteceu? Sim, exatamente Você está entendendo tudo isso bem rápido, Letícia Bem, você provou ser um excelente professor Você não vai ser um excelente professor Tudo isso me deu dor de cabeça e vou descansar um pouco É, eu também devia descansar um pouco também, dei-me algum tempo para processar tudo isso É, o pessoal está meio sem saber se o Scorpion é uma coisa boa ou uma coisa ruim Cara, o cara fala que é uma coisa boa que estão entendendo errado o processo Mas aí você vê aqueles caras que são só mariscópio ficarem ruins, não dá para entender muito bem Aqui mesmo Aqui mesmo Nós chegamos ao caixa de fogo Todos devem apontar para a caixa imediatamente Ok, então Acho que devemos ver o que é a caixa de fogo É hora de ir para a caixa Pensando bem como alguém pode usar um buraco de minhoca Isso não parece muito certo Deveria haver um estabilizador de tempo e espaço de Scorpion fixado na borda do buraco de minhoca Como você poderia fixar algo em um buraco de minhoca? Precisamos que você acesse e envie o código de um formato especificado Eu deveria fazer isso? Você pode fazer isso, Elena? Eu vou tentar Exibindo coordenadas na tela, adquirindo destino e enviando Os preparativos estão completos Os preparativos estão completos, agora você pode entrar no buraco de minhoca no espaço convencional Certo, mantenha os propulsores Vamos entrar na metade do buraco de minhoca Isso me deu um fio na espinha Se pudermos começar a pular pelo espaço assim, nem precisaríamos mais de warp drivers Existem apenas 5 buracos de minhoca Dentro de todo o alcance do Scorpion nesse sistema galáctico Eles não permitem viajar para espaços inexplorados O Arp Davin é necessário como tecnologia de evolução A evolução das raças humanas, hein? O fim do buraco de minhoca está chegando Estamos no fim? Agora saindo do buraco de minhoca Saindo do buraco de minhoca O espaço-tempo está mostrando grande discrepância Recalibrando os sensores agora Calibração completa Calibração completa Nessa posição atual, o setor B 73 anos-luz da nossa posição de entrar no buraco de minhoca Sério? Sensores long alcance detectam um objeto equivalente a uma colônia espacial Há 21 anos-luz daqui Esta é uma construção de Scorpion, uma forma de colônia e o destino de JJ Chama-se Parapion Você pode perseguir A colônia possui um cais adequado para a entrada Só com base no que você disse Aquela doca da colônia pode fazer parte do Scorpion Só com base no que você disse Aquela doca da colônia pode fazer parte do Scorpion Mariel, pode acabar com o JJ Eu me sentia muito mais confortável se ele estivesse aqui Entendido Essas partes finais aqui tem bastante história Olá Eu tenho comunicado com o Parapion Você pode usar o Dock Ou transferir Se for da sua preferência A porta foi aberta especificamente para o Aldous Não é perigoso, certo? Não há nenhum Scorpion aqui que veja o Aldous como inimigo O Aldous é bem vindo, não há nada a temer Entendi Entendi, sim Seria muito chato se virar e se acovardar nesse momento Vamos lá, todo mundo Eu darei dizer que vamos estar bem Sim, exatamente Então faz o seguinte pessoal Antes de descer lá eu vou ficando por aqui Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu Fui!